Música Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Ricardo, seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Bom, hoje eu vou estar aproveitando o dia para estar mostrando para vocês como que estão os meus casais de canários nesse finalzinho de temporada. Nós já estamos em dezembro, caminhando para a segunda quinzena de dezembro. Muitos criadores já estão finalizando a reprodução. Então eu vou estar mostrando para vocês, atualizando vocês de como estão os meus casais. E aproveitando também para mostrar a mudança que eu já fiz aqui. Não sei se vocês assistiram no último vídeo que eu postei mostrando o canaril. Essa parede aqui estava com os mesmos quadrinhos aí, só que com imagens de carros, carros antigos, motos. Que é o que eu gosto também, acho bem bacana. Mas em se tratando de canários, e como aqui no canal nós só falamos de canários, nada mais justo do que então nós colocarmos canários aqui. Então eu troquei aqui as plaquinhas, que antes eram de carros, por canários. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou já deixa o like aí e comenta aqui embaixo do vídeo o que você achou das plaquinhas aí. Mas enfim, vamos ao que interessa. Vocês estão aqui para ver sobre os canários. Eu vou estar mostrando então como estão os meus casais aí nesse final de reprodução aí 2018. Valeu? Fica comigo aí até o final. E deixa o like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aí no canal. E ative as notificações. Assim você sempre vai estar recebendo aí alertas quando eu mostrar novos vídeos. Valeu? Então fica comigo. Vou mostrar aí os meus canários. Bom galera, eu vou começar aqui então com o casal de vermelho, né? Eu já separei os filhotes. Já já vou mostrar ali para vocês. Os filhotinhos já estão na voadora. E eles estão aqui, ó, o casal. Ó que bacana essa fêmea, pessoal. Dá uma olhada aqui na anotação, ó. Iniciou a infugação hoje, dia 8. Ó, 6 ovinhos. Ela começou a chocar aí já de novo com 6 ovinhos. Essa é aquela fêmea que estava com os filhotes, né? Já separei, estão comendo sozinha. E ela já iniciou a incubação novamente com 6 ovinhos então. Bacana, né? Vou mostrar aqui para vocês, aproveitar então. Ó, os filhotinhos, ó. Separados aí, os 4. Né? Separei hoje eles. É, a fêmea começou a querer arrancar a peninha deles. Como já estavam comendo sozinhos, então já aproveitei já para retirá-los. Tá aí. Os 4 filhotinhos. Esse casal aqui, quem se lembra, pessoal? Lembra que eu falei que eu ia fazer um teste aí para ver o que que acontecia? Uma fêmea espanholzinho com o macho bloster. Então tá aí, ó. 5 ovinhos, ela está chocando. Ela iniciou, pessoal, a incubação no dia 3. Então hoje está com 5 dias, né? 5 ovinhos. Essa semana eu vou estar fazendo ovoscopia para ver se galaram esses ovos ou não. E aí eu posto aqui no canal para vocês acompanharem, beleza? Aqui está o segundo casal de vermelho. Ela iniciou a incubação no dia 25, né? Tinha 4 ovinhos dela e mais um do vermelho mosaico. Eu fiz ovoscopia, pessoal. Dos 4 dela, apenas 2 estão galados e o do vermelho mosaico está galado. E pelas contas aqui já era para ter nascido hoje. Não nasceu nenhum. Quem sabe amanhã nasça. Também faço o vídeo depois e mostro para vocês, beleza? Então está com 3 ovinhos, 2 deles. E um do vermelho mosaico. Casalzinho de pé duro. É, está aqui, ó. Iniciou a incubação dia 4. 4 ovinhos. Está ali no ninho, ó. Também a hora que der os dias certinho, eu vou estar fazendo ovoscopia aí para mostrar para vocês. Aqui outro casalzinho de pé duro. É, filhotes, ó. Nasceram dia 23. Eram 4 ovos. Nasceram 2, né? 2 filhotinhos. Saíram do ninho hoje, ó. Está aí os 2. Os 2 filhotinhos. E eu vi que ela estava tentando tirar peninha já do filhote. Eu vou estar disponibilizando o juta aí para ela, pessoal. Para já, quem sabe aí ela ainda tira mais uma linhada esse ano. Tá? E aqui, pessoal. Não sei se vocês recordam no último vídeo que eu falei que eu estava um pouco desanimado com os vermelhos mosaico. Que eu não tinha conseguido tirar nada ainda esse ano, né? O único ovinho que ela botou outro dia, eu coloquei aqui para os vermelhos cuidarem. Porque ela também não estava ficando no ninho. E aí eu me deparei com ela carregando um pouco de jornal outro dia, né? Com o jornal no bico. E aí pensei, ah, vou colocar o ninho ali novamente. Vamos ver o que acontece aí. Quem sabe sai aí nesse finalzinho de ano alguma coisa aí, né? Então também se ela botar e iniciar choque aí, eu vou mostrar para vocês, beleza? Então é isso. Um resumo aí do que está acontecendo nesse finalzinho de reprodução, né? Estamos aí com 4, 5, 6 casais, né? Vamos ver se sai mais alguma coisa aí no final do ano. E aí eu vou estar mostrando para vocês aí. Beleza, pessoal? Espero que tenha gostado aí. Deixa o comentário aqui do vídeo a respeito, o que você está achando aí dos canários, né? Comenta aí como que está a sua reprodução esse ano, se você está tendo sucesso ou não. Deixa aquele like, compartilha aí com os amigos, valeu? Se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se, ative as notificações. E aí sempre você vai estar recebendo alertas aí dos novos vídeos. Valeu, fique com Deus e até mais! Beleza, beleza, beleza.